Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus, né? Além desse nariz entupido constante, já tem dois dias, mas graças a Deus que agora ele está bem melhor, porque eu fiz a lavagem na sal, só que tem porém, gente, eu fiz a lavagem na sal, da primeira vez ficou tudo de boa, tudo tranquilo, mas da segunda, meu Deus do céu! Parece que até entupiu meu ouvido, e eu estava fazendo certo, mas eu não sei se foi a pressão, né? Porque você não pode fazer com muita pressão, o certo é você fazer, né? Dessa maneira aqui, desse jeito aqui, nem muito assim pra cima, nem muito pra baixo, assim ó, tá vendo? E não fazer com muita pressão, e nem tão devagar, né? Pra poder limpar o nariz bem, mas se você vê que está entupido, tenta do outro lado, se estiver muito entupido, gente, não força muito, porque pode ir por os ouvidos. Eu fiz certo, só que estava muito entupido, e acabou indo um pouco pros ouvidos, e na hora, gente, eu senti tontura, e... e arder, e senti o meu ouvido, né? Estando entupido desse lado, quanto desse. Mas aí, eu vi uma técnica muito boa agora, em um vídeo que... Eu pesquisei no YouTube, não consegui achar ninguém falando sobre o assunto mais comum, evitar a desentupir, eu nunca vi, assim, um vídeo, a pessoa falando, gente, eu estou com o ouvido entupido, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e deu certo. Não vi nenhum vídeo especificamente falar sobre isso, então eu resolvi aqui fazer o vídeo, né? Pra vocês, né? Pra dar essa dica aí muito boa, e tá resolvendo comigo. Então, gente, quando eu entupi meu ouvido, meu Deus do céu, eu fiquei tonta. Foi agora mesmo que eu acabei de fazer com soro. É... Eu tô assim, gente, não sei porquê, que eu nunca tive problema de saúde, celuzite, remite, nada de it. Só que, um mês passado, eu tive uma pneumonia muito forte, tanto que eu e minha filha também teve. Aí, o que aconteceu? Depois disso, eu melhorei. O meu ouvido, ele ficou... Ele ficou inflamado. E ficou... E depois disso, o meu ouvido ficou entupido, depois dessa pneumonia. Só que o médico passou, né? O antibiótico, os remédios certos pra eu poder tomar. Aí, eu fui tomando, só que o ouvido ainda continuou, foi melhorando aos poucos. E, graças a Deus, tinha melhorado. Mas aí, gente, depois de uma semana de eu ter melhorado a pneumonia, tá meio devido à friagem, né? Tem esfriado muito, a temperatura tem baixado muito durante a noite. E eu não tô acostumada com isso, eu fiquei muito irritada, muito irritada mesmo. E tem dois dias que eu tô dormindo com o nariz entupido. E aqui, eu estava sentindo muita baita dor de cabeça, eu já tomei de pirona. E nada tinha melhorado. Eu tava sentindo dor de cabeça aqui. E eu estava sentindo a maçã do rosto, assim, também. Aí, eu fui pesquisar. Minha irmã também tem esse negócio de senusite, né? Ela falou que poderia ser senusite. Então, eu peguei e tomei o cetoprofeno. Acho que é esse o nome. É um anti-inflamatório. Só isso que resolveu, gente. Mas, por favor, não tome sem médico. Eu tomei esse porque da outra vez que eu fui, o médico passou esse pra mim, né? Então, gente, aí depois disso... Enfim, eu continuo tomando o cetoprofeno, né? Há cinco dias que pode tomar, tá, gente? Esse anti-inflamatório, que ele é muito forte. Quando foi agora, de noite, gente, eu senti muita irritação. Muita falta de ar. Eu não tava conseguindo respirar. Aqui, tudo congestionado e muito. E eu não estava mais aguentando. Eu estava irritada. Como eu quase não fico doente, é muito raro. E esse frio, esse inverno, tem me causado muito mal. O que que eu fiz? Eu peguei o soro e fui fazer lavagem na sal. Só que eu fiz certo, gente. Eu não fiz errado. Bom, eu acho, né, que eu não fiz errado. Como meu ouvido é mole, como meu nariz tava muito entupido, acabou indo um pouco pro ouvido. Aí eu fiquei desesperada, tonta. Olha a técnica que eu fiz, gente. Eu vi no vídeo, ele fala no otorrino, que é bom você fazer quando entra, assim, um soro no ouvido, alguma coisa. Não é bom você fazer isso aqui, ó. Toupar tudo e botar pressão. Porque assim vai congestionar mais ainda o seu ouvido. Vai ficar mais ainda entupido. Tá? O certo a fazer é você... Não tem aquele brinquedinho de língua de sogra? Você fazer o sopro. Dessa forma, né? Que nem uma louca. Mas tem que fazer. Aí eu acabei fazendo. O língua de sogra, né? Que eles falam que é esse brinquedo aí. Ou então você pode pegar uma bola de festa, né? E começar a encher pra poder fazer pra fora, não pra dentro. Pra poder fazer aquele movimento, né? Indo descendo. Aquele líquido do seu ouvido. E realmente, gente, isso funcionou. Graças a Deus o meu ouvido tá um pouquinho... Tá desentupido. Só que eu tô sentindo o barulho, assim, ainda descendo. O soro que entrou. E outra coisa também. Você faz esse movimento como se estivesse mastigando chiclete, ó. Conforme tu vai fazendo isso, você vai sentir, né? Aquela barulheirinha, assim... Aquela barulheira do seu ouvido. Tipo que estivesse descendo uma aguinha, né? Desentupindo. Você sente, gente. Isso aí é... É batata. Eu achei, assim, quando eu vi, assim, de cara e pronto, né? Esse otorreno tá doido. Isso não vai funcionar. Aí eu acabei de fazer e funcionou. Foi agora que eu fui lavar o soro com o meu nariz e aconteceu isso. O soro no nariz. Fui dar uma lavada. Gente, funcionou de boa. Vamos lá. Pega a dica. Você abrir e fechar a boca como se estivesse mastigando chiclete, ó. Vai ajudar a descer esse líquido do ouvido, esse soro. Ou então, língua de sogra ou... Pegar uma bola e ficar soprando. Ou então você faz assim, ó. Com muita pressão. Quer dizer, que se tiver muito entupido, não faz com tanta pressão. Porque eu fui fazer, quando tava bastante, assim, congestionado, entupido. Na hora que eu fui fazer a lavagem da sal, doeu aqui. Me deu tontura. Aí, depois eu fui fazendo com mais calma, com mais tranquilidade. Foi melhorando. E logo em seguida, você soa bastante o nariz. Gente, funcionou. O meu nariz não tá mais entupido, ó. 100% não está. Tá uns 70% desendupido, né? Porque eu tô achando que eu peguei esse negócio de rinite. Mas em nome de Jesus, não é isso. Você não zite, você não me engano. Parece que é tudo da mesma família it, né? Então, graças a Deus, melhorou pra mim. E eu espero também que tenha melhorado pra vocês. Escreva aqui no seu comentário. Se vocês fizeram essa técnica, se funcionou. Ou se não funcionou, se você precisou de outro rino. Então, é esse o vídeo, gente. Deixando essa dica aqui maravilhosa. Pra vocês, que eu não encontrei aqui, né? No YouTube. Então, eu resolvi aqui fazer esse pequeno vídeo. É... Dessa técnica aqui maravilhosa. Se causa de você deixar cair soro no ouvido. Na hora de desentupir o seu nariz. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa técnica. Deixa aqui nos comentários. Curte, compartilhe. Se tem alguém que tá passando por esse momento. Gente, eu sou muito ruim de ficar doente. Graças a Deus. Mas esse inverno acabou comigo. Essa pneumonia que eu tive. Acabou. E essa virosa, gente, tá dando em todo mundo. E se cuide. Pelo amor de Deus. Porque isso tá muito forte. Então, é esse o vídeo que eu deixo aqui. E eu estou bem. Eu creio que hoje eu vou dormir bem. Né? Em vista de ontem, ontem, de ontem. Que foi o sufoco. E é isso. E fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.